Mais um encontro poderoso para ativar sua fé, seu coração e romper no sobrenatural. Se você aprender a tocar o coração de Deus, Deus derrama sobre você a força, a vida, a paz que você tanto precisa. Leve a sério esses poucos minutos que temos aqui, eu tenho certeza que um reboliço vai começar dentro do teu coração e você vai renascer. Já vai então escrevendo aqui nos comentários o teu pedido de oração, a tua luta, a tua guerra, o que você está passando aí. Nós vamos orar já já, crendo que o nosso Deus é real, fiel e verdadeiro. Beijo para as crianças que estão sempre acompanhando. Deixe o like, se inscreva no canal, é muito importante essas interações para a gente alcançar mais pessoas e viver realmente o que Deus tem para nós. Tá bom? Já já eu vou ler o seu pedido de oração e eu peço que você escreva sempre com fé. Por mais difícil que seja o problema, complicado, não escreva um lamento, escreva o problema e sempre uma palavra de fé. Eu creio, Deus cura, Deus liberta. Não precisa não descrever, escreva o problema como ele é mesmo, mas não se renda a dor. Escreva uma palavra de fé porque nós caminhamos pela fé. É a fé que não nos deixa vacilar e quebrar. Eu vou trazer um tema hoje para a gente meditar enquanto você faz a sua lição de casa. Pega o link também, manda para alguém, mas manda com uma dedicatória para essa pessoa não achar que você encaminhou aleatoriamente. Manda com uma dedicatória para essa pessoa saber que você pensou nela, lembrou dela. Isso é muito importante. Eu quero falar hoje com você sobre um clamor pela renovação da esperança. Porque eu tenho conversado com pessoas que se perderam na esperança. Não tem mais pelo que caminhar. Estão desmotivados, frustrados, extremamente pessimistas. Contudo, o problema é que se você não tem algo maior, você vai estacionar. E tudo que é saudável, cresce. Uma planta saudável, cresce. Uma criança saudável, cresce. A estagnação, a paralisia, ela é o adoecimento do espírito. Nós precisamos caminhar por algo maior. E não importa a condição financeira, não importa apoio, nós queremos, vamos trabalhar para isso. É por isso que acordamos pela manhã, é por isso que enfrentamos desafios, cara feia. Porque no final do dia, você sabe, eu estou lutando por algo. Eu estou caminhando por algo, eu estou trabalhando por algo. E eu acredito de verdade que Deus pode realmente mudar a história da nossa vida. Se nós clamarmos por esperança, a esperança é a fé. É uma fé em algo que não importam as circunstâncias, eu vou seguir em frente. Não importa as palavrinhas adocicadas, não importa se alguém vai bater no meu ombro, eu vou seguir em frente. Eu confio na grandeza e na soberania de Deus. E é sobre isso que a gente vai orar hoje. E eu quero trazer um texto aqui, o Isaías 40, 31. Um texto conhecidíssimo, mas que eu quero que entre na tua alma e que você confesse. Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É uma promessa que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam. Esperar tem a ver com esperança. Quem não tem esperança, não espera. Quem não tem esperança, levanta e vai embora. Quem não tem esperança, desiste. Quem não tem esperança, cancela. Quem não tem esperança, retrocede. Quem não tem esperança, se desconecta. Mas aqueles que esperam. E por que que espera? Porque tem esperança. A esperança de que Deus vai fazer. A esperança de que Deus vai agir. A esperança de que Deus não mente A esperança de que Deus não trai A esperança de que Deus não muda de ideia Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças E aí ele vai dizer, subirão como águias Aqui ele fala sobre novos níveis Novos ambientes, novas geografias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Resistência, força Resiliência, maturidade Tudo começa onde? Mas aqueles que esperam No Senhor Eu posso estar numa Uma sala de um consultório Diante de uma recepcionista E eu fico sentado ali Porque eu tenho uma certeza Um médico está na sala E ele vai me chamar Ele vai me chamar Eu acredito mesmo Deus tem o poder De modificar histórias De mudar cenários De quebrar paradigmas E eu tenho certeza Que Deus pode Mudar cenários Mas porque eu tenho Uma espera A Bíblia diz que sem fé É impossível agradar a Deus E o que é a fé? A fé é uma espera Eu acredito que está vindo Eu acredito que está vindo em minha direção E hoje Eu acredito Mas eu não estou vendo Eu acredito Mas eu não estou sentindo Eu acredito Mas não tem nada Que indica que vai vir Mas eu acredito Porque Deus disse Que vai fazer É essa fé Que pega uma pessoa normal E transforma Essa pessoa em sobrenatural Alguns vão chamar De maluco O próprio profeta Isaías Vai dizer Que as coisas de Deus Aos homens naturais Parecem loucura É loucura Orar como oramos É loucura Clamar como clamamos É loucura Ofertar Dizimar É loucura Mas Quem é que disse Que nós queremos Uma vida normal Então nós vamos orar hoje Para que Deus renove As promessas dele Na sua vida E que você lembre De cada uma das promessas E tenha esperança Vamos clamar Para que todas as forças Espirituais Para continuar caminhando Em Deus E sejam renovadas No tempo de Deus No processo de Deus Que toda fraqueza Toda hemorragia de ânimo Caia por terra Nós vamos orar Para que essa proclamação Da esperança Te dê foco Te dê personalidade A capacidade de dizer Não Não Eu não vou falar sobre isso Eu não vou em tal lugar Por quê? Porque eu confio no Senhor Nós vamos orar Antes de orar Eu quero ler alguns pedidos De oração Que não chegaram aqui Jorge Wilson Bispo Oração pela vida sentimental Janete Rodolfo Oração por libertação De salvação dos irmãos Débora Barros Oração por restauração Das finanças Bruno Mendes Oração por causa De emprego para o filho Nós vamos orar por esses E todos os pedidos De oração Que estão aqui no chat Nós vamos clamar Todo poderoso Pai querido Mais uma vez Na tua presença estamos E esse clamor Senhor É para restaurar a esperança Esse clamor Senhor É para levantar o desanimado Esse clamor É para restaurar o abatido Esse clamor É para pôr em pé Aquele que já desistiu Aquele que já levantou E disse Isso não é para mim Eu não quero mais Não, não Ainda que esta pessoa Tenha desistido O Senhor não desistiu de nós E aqueles que esperam no Senhor Poderosamente Milagrosamente São renovados Aqueles que esperam no Senhor Sobrenaturalmente Encontram força Para seguir em frente E eu declaro essa força Agora tomando o ambiente Onde você está Eu repreendo a fraqueza Eu repreendo a animia espiritual Eu repreendo a fraqueza física Eu repreendo uma unção Vindo sobre você Uma unção que vai trazer Uma aceleração Vai correr e não vai se cansar Vai voar em novos níveis E eu estou pregando a palavra aqui É a palavra de Deus Espera no Senhor E a esperança é fruto de uma fé Lembra das promessas Lembra das promessas O tempo não pode apagar a promessa O tempo não pode apagar o que Deus disse Deus continua sentado no alto e sublime trono E Ele é fiel e justo Para cumprir o que prometeu E Ele é fiel e justo Começa a declarar sobre a tua vida Que você confia no Senhor Diante dos medos Diante das inseguranças Diante das pressões Diante dos obstáculos Confessa com a tua boca agora Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Não é em homem Não é em patrão Não é em pai Não é em mãe Não é em amigo Não é irmão Não é esposa Não é filho É no Senhor É naquele que não muda Não muda E eu declaro agora Ah meu Deus do céu Quem pode impedir Agindo Deus Quem pode parar Agindo Deus Ele é fiel Ele é fiel Receba a energia que você precisa agora Oh Que os teus sonhos voltem a pipocar na tua mente Oh Aleluia Que a criatividade volte Que a inspiração volte Que a vontade de viver renasça Que a unção de Deus Tire da tua mente Toda palavra lançada Que te intimidou Que te amedrontou Que deixou você abatido Ah meu Deus do céu Você ouviu aquela conversa E desde aquele dia Você perdeu a força Você leu aquela mensagem E desde aquele dia Você nunca mais foi o mesmo Isso entrou no teu coração Como uma flecha Você não consegue pensar em outra coisa Mas maior é Deus Maior é Deus E eu declaro que a unção de Deus agora Abre a janela Aleluia Abre a janela Aleluia Abre a janela Deixa a luz do sol entrar Deixa a luz do sol entrar Deixa a luz do sol entrar Deixa o poder de Deus tocar Deixa o poder de Deus fazer um reboliço na tua mente agora A esperança O clamor pela renovação da esperança A esperança que eu faço Em crer Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Meu pai eu quero interceder por todos os pedidos Que estão aqui no chat Todas as guerras Todas as batalhas Todas as situações Que tem desafiado o teu povo Que tem trazido preocupações Meu Deus Seja no campo da saúde No campo financeiro Ó Deus Situações emocionais Familiares Ministeriais Não importa o ramo Não importa a senhora área Eu quero declarar a tua manifestação E pra tua glória Nós oramos agora Eu entrego diante de ti Todos os pedidos de oração Feitos aqui Eu declaro que vamos gerar testemunhos maravilhosos Pessoas olharão pra nossa vida E vão dizer Só Deus pode fazer isso Só Deus E é esse testemunho que eu quero Viver coisas onde vão olhar e dizer Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez Foi Deus que mudou Foi Deus que tocou Porque nós cremos num Deus de milagre Eu creio num Deus de milagre Essa minha irmã que tá orando sozinha aí agora Esse jovem que tá clamando sozinho em lágrimas Pedindo socorro Jesus Socorro Jesus Socorro Jesus Socorre ele agora Socorre com o teu poder Socorre com a tua unção Quebra o laço das trevas Quebra toda a maldição Quebra todo o engodo maligno Sai agora Sai agora Sai A esperança volta O sorriso volta pros teus lábios O brilho nos olhos volta pra tua face Ô meu Deus Vai caminhar de forma como um vencedor Não porque eu venci na terra Talvez você diga Pastor Nada mudou aqui fora Mas é de dentro pra fora É como Jesus diz pra mulher Samaritana É do teu interior Que fluirão rios e águas vivas É do teu interior Que o poder vai vir É do teu interior Que a glória vai se manifestar É do teu interior Que as cadeias vão ser quebradas Glória 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 a Deus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo Ore comigo a oração que Jesus ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe nossas dívidas Assim como perdoamos os nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Amém Graças a Deus Que o Senhor te abençoe e te guarde Divulgue o clamor Deixe o like Se inscreva no canal Manda nos grupos E nós nos vemos Amanhã Meia-noite Em mais um Clamor da Madrugada Vem Que Deus te pega Beijo Tchau Tchau